Que bom que você está de volta aqui na nossa série Jesus Restaurador da Vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já ouviu uma promessa de alguém que não cumpriu? Já, né? Deixa eu inverter agora. E você, já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Também já. Infelizmente, nós seres humanos estamos acostumados a promessas que são feitas e que não se cumprem. Agora, quando nós nos voltamos para a Bíblia, para a Palavra do Senhor, Deus faz promessas e o diferente é que Ele sempre cumpre. Hoje, vamos falar sobre Jesus e o destino do mundo. Nostro planeta não está abandonado a sua própria sorte, mas Deus continua controlando e conduzindo cada detalhe da história. E é isso que vamos ver. Mas para isso, eu quero lhe convidar a fechar os olhos e vamos juntos orar. Senhor Deus querido, estamos começando mais um estudo da série Jesus Restaurador da Vida. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, ilumina o nosso caráter, a nossa vida, a nossa compreensão, para que essas verdades nos transformem e que sejamos assim cada vez mais semelhantes a Jesus. E é no nome dEle que oramos. Amém. Em um lindo dia de verão, um homem e sua filha de nove anos estavam numa praia. Eles brincavam alegremente com as ondas até que, de repente, a maré recuou com muita força, levando a menina para longe. Em vez de entrar em pânico, o pai gritou, Procure boiar e nadar calmamente. Não tenha medo. Eu voltarei para buscá-la. O pai, então, saiu e foi atrás de ajuda. Ao voltar, minutos depois, com um barco e alguns salva-vidas, o seu coração estremeceu. A menina fora levada para o alto mar. Os minutos agora pareciam horas. Quando eles a alcançaram, ela estava boiando calmamente, exatamente como o pai havia instruído. Mais tarde, interrogada sobre como conseguiu manter-se calma, sozinha e tão distante da praia, ela respondeu, Eu só fiz o que o meu pai mandou. Eu sabia que ele ia voltar. E por isso, eu não fiquei com medo. Foi a esperança que preservou na vida daquela garotinha a vida, enquanto ela esperava o resgate. Alguém disse, É possível viver alguns dias sem comida, algumas horas sem água, alguns minutos sem ar, mas apenas poucos segundos sem esperança. É por esperança que o nosso coração anseia. Por isso, nós nos perguntamos, ainda há esperança para este planeta poluído, superpovoado, desgastado, açoitado pelas guerras, no meio de uma pandemia? Esperança para nossos filhos ameaçados pelo caos e confusão? Será possível? É possível ter esperança diante de tantas tragédias? Um mundo que está sofrendo e faminto? A esperança da volta de Cristo nos permite flutuar neste mar de incertezas. Paulo fala sobre a esperança em Deus e declara, a esperança não confunde. Romanos capítulo 5, versículo 5. Afirma que na esperança fomos salvos em Romanos capítulo 8, versículo 24. Já em Colossenses 1, 5, fala da esperança que nos está preservada. Nossa grande esperança é, obviamente, a segunda vinda do Senhor. Em Tito 2, 13, ela é chamada de bendita esperança. Em Hebreus 7, 19, o sacrifício de Cristo nos dá uma esperança superior de vida eterna. Jesus está voltando muito em breve e a volta dele será para nos levar ao lar eterno. Está você disposto e preparado a isso? Tenho certeza que sim. Agora, minha dupla missionária, entre em ação, continua o estudo e daqui a pouco a gente volta para recapitular e fechar com uma oração, com um chamado especial que vem da palavra do Senhor. Senhor e Ven like, Senhor offers einen atestadocio. Senhor Senhor! Senhor o Senhor! Senhor! Senhor!